Tá afim de decorar a sua casa e acha que é um negócio, tipo, muito caro? Ou então que você precisa investir numa série de coisas, ter um arquiteto, ter um monte de gente trabalhando com você? Não é bem assim e hoje eu tô aqui com um especialista pra dar 5 dicas incríveis pra gente de como a gente pode decorar a nossa casa, deixar ela linda, fofinha e sem gastar muito. Olá meus amores, tudo bom? Eu sou a Priscila Saboia, personal organizer e hoje eu estou aqui com uma querida que é a Elaine Gonzalez. Ela é arquiteta e decoradora, falei certo? Falou certíssimo, bom. E minha amiga também do Ed Casa, né? A gente tá sempre junta fazendo dobradinhas, né? De casa, inclusive a gente tá gravando aqui na casa do Ed Casa. E conversando, né Elaine, a gente chegou à conclusão de que organização e decoração se misturam muito. Andam juntas, né, na verdade? Andam muito juntinhas. Eu acho que tanto pra decoração, várias vezes a Elaine conta histórias pra mim de projetos dela, né? Que ela tá fazendo um projeto na casa de um cliente e que ela precisa complementar com a organização. E vice-versa, né? Também quando eu estou fazendo um cliente meu, várias vezes a gente precisa mexer em alguns pontos de arquitetura ou de decoração. E como eu sei que vocês me pedem demais dicas de decoração e eu não sou a melhor pessoa para dar esse tipo de dica, chamei a especialista. Fez muito bem! Não é? Porque a parada é essa. Eu acho que tem que chamar o especialista. Quando a gente não sabe direito como se virar em algum ramo específico na nossa casa, a gente tem que chamar quem entende, né? É, e assim, né? Na verdade, Pri, a gente que trabalha com isso, a gente acaba tendo alguns truquezinhos sempre. É exatamente o que você falou. Não precisa investir rio de dinheiro. Vocês começam a ficar atentos. Então, com essas dicas que a gente vai começar a passar e vai começar a dar, né, pra vocês, quando vocês entrarem nos lugares, na casa de amigo, na casa de família, no restaurante, no shopping, vocês vão começar a ficar atentos e vão, sem perceber, criando um repertório. Ou seja, uma chuva de ideias na cabeça. E aí, quando vocês forem fazer alguma coisa em casa, automaticamente esses gatilhos vêm, ah, é legal, se eu vi, combina isso com isso. Então, é legal estar atento, sim. Pois é. Então, hoje, já que a gente tem aqui a nossa disposição, a Elaine, né, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes e chegamos a cinco dicas fundamentais que vocês precisam levar em conta na hora de decorar a casa de vocês. A primeira delas, Elaine, uma coisa que eu vejo que muita gente tem receio, no caso, às vezes, acha que precisa fazer uma coisa muito, muito, muito diferente, é piso. O que você teria pra falar pra gente sobre o piso? Então, é assim, primeiro, quem tem casa, que tem piso de madeira, tem um piso mais antigo, ao invés de pensar, vou trocar tudo, por que não pensar em recuperar? A madeira, por exemplo, é um piso que ela aceita raspagem e fica novo. Já quem tem cerâmica ou porcelanato, já não consegue fazer esse tipo de raspagem, mas consegue trocar o rejunte e o piso também dá uma recuperada. Então, com isso, você não gasta muito, porque você vai melhorar o que você tem. Agora, se o teu piso está super detonado e você não quer, putz, não quero arrancar tudo, eu tenho uma cerâmica, mas queria uma outra, mas não quero arrancar tudo, você pode colocar um piso sobre piso. Olha que legal. Essa é uma opção, ou, se você quiser alguma coisa até mais quentinha, pensar nos pisos vinílicos, que são aqueles pisos que você pode colar ou por sistema de encaixe em cima... Eu ia te perguntar isso, se o piso vinílico é o piso sobre piso? Não, são duas coisas diferentes. Na verdade, sim, são duas coisas diferentes. O piso sobre piso é um porcelanato, por exemplo, em cima de uma cerâmica existente. Então, são dois pisos compatíveis que vai receber uma argamassa específica para eles terem a liga um do outro. Ok. O que você tem que verificar? O nível, tudo direitinho, mas assim, você economizaria demais, porque você não precisaria retirar o seu piso, fazer contrapiso, seria... Economiza em dinheiro e economiza em paciência também, de não ter que arrancar o piso inteiro. Em tempo, em sujeira e tudo mais. Perfeito, isso é um ponto. A outra coisa é a questão do vinil. O que a gente tem que levar em consideração? Para aplicar o piso vinílico, se você tiver uma cerâmica, ela tem a junta. Então, você precisa cobrir aquela junta, porque senão ele vai filmar. Sabe aquela história que a gente estava conversando do papel de parede, quando filma o espelho ou filma qualquer outra coisa? No piso é a mesma coisa. Então, a gente pode regularizar e aí sim aplicar o vinílico. O vinílico é uma boa opção, porque ele é térmico, ou seja, ele é mais quentinho. É uma delícia de andar em cima. Ele é fácil, né, assim, de limpar. A limpeza dele é incrível, é muito prática. Para quem tem criança... A mulher é um vinagre. Boa. Para quem tem criança, ou vai ter, passar carrinho, passar brinquedo em cima, o piso não risca, né? E não faz muito aquele toque-toque do sapato, já que ele é colado, né? Então, olha quanta vantagem tem. Tem um monte de infinidades de modelo. Então, é você pegar um que combine com o que você já tenha na sua casa. Eu costumo sempre indicar. Não custa nada você ir no fornecedor e falar, você me empresta uma amostrinha? Você tem um pedacinho? E com esse pedacinho, vai até a sua casa ver se está combinando. Vê se combina com os móveis, ele tem, com tudo que você tem, né? É, é isso mesmo. Então, de piso é isso. Agora, para quem não quer fazer nada, não quer trocar nada, uma dica que também eu costumo recomendar é só trocar o rodapé. Mantém tudo o que você tem e coloca um rodapézinho branco de poliuretano. Já dá outra cara na casa. Olha, que incrível, porque realmente o rodapé, ele faz uma diferença infinitamente. Faz ele melhor, né? Dá uma cara de novo. Exato. Então, você mantém, remove só o seu rodapé e aplica o rodapé de poliuretano. Sim. Na verdade, a manutenção também é zero. Porque ele é um plástico, vamos dizer assim, e ele vai permitir que você consiga limpar. Sim. Então, também é uma dica boa para quem não quer entrar naquela fase do quebra-quebra. Ai, que eu acho horrorosa. Eu gosto, então eu sou suspeita. Mas ela é suspeita para falar, né, gente? Vamos combinar, que eu acho que a maioria não gosta de quebra-quebra em casa, né? Assim, a gente tenta evitar ao máximo. Tentando evitar quebra-quebra também, tem outras dicas que a gente pensou aqui, né, para dar em termos de decoração. Então, assim, iluminação. Eu falo que iluminação é super importante. Então, é assim, às vezes, você tem uma mesma casa com várias facetas. Então, você tem uma luz mais romântica, uma luz mais para trabalhar, né? Então, como é que você começa a ter essas várias intensidades, né? Então, hoje todo mundo trabalha com LED, realmente é mais econômico. Ou quem não trabalha ainda, mas vai um dia trocar, já pode pensar no uso dos LEDs. Mas, por exemplo, os LEDs brancos, né, eles mais frios, você pode colocar na sua cozinha, na sua lavanderia, ou até numa área que você vai estudar. Porque é uma luz que vai te jogar sempre o foco. Você vai estar prestando atenção no que você está fazendo. Quando você quiser um LED mais... Cozinha na lavanderia faz todo sentido, né, gente? Faz. Precisa de mais claridade, né? É verdade. Pra desenhar, pra fazê-lo. Pra enxergar as coisas, exato. E na hora do trabalho, do estudo também. Se é uma luz muito assim, ao invés de trabalhar assim... É pra te dormir, né? É, exatamente. Vamos trabalhar. Agora, se você trabalhar, por exemplo, com as tonalidades mais amarelas, você começa a ver que começa a ficar mais aconchegante. E o negócio vai ficando bom. O que você pode ter? Abajur, arandela. Então, são coisas muito simples de você já... Por exemplo, o abajur, você vai precisar de um ponto de tomada. Sim. Né? Se, de repente, você não tem uma mesinha, tem aqueles abajurs super bonitos que são de coluna. E não precisa até, de repente, às vezes a pessoa tá sentindo, sei lá, né? Que tem um cantinho... Eu sei que eu fiz isso na minha casa. Tem um cantinho que tá mais escuro. Porque só tem um ponto de luz no meio da sala. Sim. Né? Ao invés de você ter que quebrar teto, levar... Pro outro lado. Pro outro lado. Pra colocar um lustre e tal. Coloca um abajur em uma luz que vem de baixo. Isso. Que dá um clima gostoso. Por exemplo, banheiro. Banheiro, geralmente, a gente tem fogo de gesso. Quem mora em apartamento, por causa da população do de cinco. Sim. O que que eu sempre faço? Eu sempre indico colocar uma lumináriazinha, um embutido, no cantinho, bem no cantinho, dentro do box, no teto, com um filtro azul. Que é a corda água, que é uma corda de relaxamento. Então, é como se você tivesse um spa em casa. Gente, olha que massa. Não é? E o filtro é muito baratinho. Né? Na verdade, você pode ter a mesma lâmpada e só aplicar. É como se fosse mesmo uma lentezinha de contato, tá? Uma lente da casa de câmera, assim, que a gente muda. Isso, exato. O que que vai acontecer? Pra ser mais gostoso, é ideal que esteja separada no circuito. Geralmente, no banheiro, você tem um ponto central e o ponto, por exemplo... Do espelho. Do espelho. Do box, né? Isso. O box tem que estar sempre separado, tá? Então, isso é uma coisa fácil de fazer. Com o furo de serra-copo, você instala ali a lampadinha. Caso você não tenha, apaga tudo. Só liga a luz azul. Nem precisa disparar. O negócio já tá rolando ali dentro. A gente vai em casa, gente. Olha que delícia. Que é uma tendência, né, Pri? É verdade. Você não precisar mais. Antigamente, as pessoas achavam que precisava ter banheira em casa. Precisava ter um monte de coisa, né? E o relaxamento não é só você deitar numa banheira. É você mudar um pouco a luz. Bota uma musiquinha, né? Isso. Bota um cheirinho. Coloca umas velinhas, né? Se não quiser ligar a vela. Às vezes tem criança em casa, aquelas velinhas de LED. Velas de LED, né? Espalha no banheiro, deixa a luzinha azul. Põe uma musiquinha, já é um outro clima. Ah, que delícia, gente. Ó, isso vai salvar até casamento. É, não tenha dúvida. Luz pra quarto. Gente, pelo amor de Deus. Luz branca, não. Isso é o crime da mala, né? A pessoa, você sai do box lá toda bonitona com aquela luz branca. Você tá vendo tudo que é defeito. Põe a luz amarela. Tudo, gente. Celulite. E eu não preciso. Não, põe a luz amarela, a luz difusa. Você sai com aquela silhueta linda. Uma penunda. É, não é penunda. É isso mesmo. Quem geralmente tem uma cabeceira ou de madeira ou feita pela pateçaria, pode comprar fita de LED que ela vende num rolinho. Tá legal. Coloca atrás da cabeceira pra dar uma luz também, uniforme. Você precisa de uma saída de pontinho, né? Pra você poder fazer essa conexão. Mas já dá um outro clima no quarto. Ó, gente, leva isso pro seu faz-tudo aí, aquele faz-tudo aqui, faz uns cantinhos na sua casa. Isso. Leva isso pra ele falar, olha, eu quero botar uma luzinha de LED atrás da cama, pra ficar sensacional. Luzinha azul no banheiro, luzinha de LED atrás da cama, um abajur bem legal na sala, né? E você já tem vários climas. E pra sua mesa de jantar, tem um pendente, que é aquele... É, aquela luz... A luz que vem, né? Isso. E iluminar a mesa de jantar. Porque não precisa fazer um jantarzinho romântico com tudo aceso. Não. Deixa só o pendentinho, né? Olha, que legal, hein? Ou seja, várias dicas de iluminação que trazem um ar diferente, né? Exato. E principalmente, acho que saber usar também, isso é muito importante. Eu, pelo menos, demorei muito a saber usar essa coisa da luz fria e da luz quente, né? De você achar que, ah, de repente, ponto, minha cozinha tá escura. Por quê? Porque tá cheio de luz quente, luz amarela, né? E aí você sente que sua cozinha tá meio escura. E é um lugar que você precisa de mais iluminação. Exato. Pra ficar uma luz branca e tal. Quarto de criança também. Deixa sempre um abajurzinho. Ou aquele dimerzinho no interior. É uma coisa muito fácil de fazer. Então você consegue ter um ajuste de intensidade. Então você não precisa quebrar nada. São sempre dicas fáceis. E aí, outra coisa que eu amo e que eu acho que deve dar a maior diferença. Espelho. Ai, meu Deus. Eu também sou fã, também sou apaixonada. E eu acho que que mulher não é. Não é? Não tem quem não passe na frente de um espelho. E, ó, automaticamente, tô bem brinca. Então é assim, o espelho, ele tem um truque muito legal que ele amplia o ambiente. Ele tem um brilho já por si só. Então parece que ele ilumina mais a casa. Eu acho que tem lugares que são coringas da gente colocar um espelho, né? Então, por exemplo, às vezes na sala, ou logo perto do hall de entrada, porque geralmente o hall de entrada é um lugar mais estreito. Às vezes a gente coloca um espelhão aqui, numa faixa mais ou menos de uns 90 centímetros, a gente já tem aquela sensação de uau, né? Ou próximo da sala de antar também, né? Que eu acho super bonito. Aí você entra numa gama. Você pode colar o espelho direto na parede, que é o mais fácil. Você pode colocar ele numa moldura. Ou fazer o que a gente recomenda bastante, que são os espelhos flutuantes. Que é quando faz uma estrutura atrás dele, como se fosse uma estrutura macho e fêmea, mão de amigo, né? Menor. Então o espelho, por exemplo, ele tem esse tamanho, a estrutura é menor. E ele fica soltinho da parede, uns dois centímetros. Tipo uma televisão. Quando você bota a televisão, ela tem um suportezinho, né? Isso. E aí o que acontece? Dá essa sensação que o espelho tá solto na parede. E aí se você quiser arriscar ainda mais um pouquinho, você pode até passar um leve na volta do espelho. Ó, que máximo, hein? Já criou até uma luminária. Você sabe que há pouco tempo atrás eu tenho um espelho na minha casa que ele é meio andarido. Volta e meia, ele vai pra lá, vai pra cá. Daqueles que parecem um quadro comprido, né? Ele tem moldura e tal. Então volta e meia, ele vai pra um canto diferente. E aí me indicaram, gente, eu posso estar falando besteira que eu não sou especialista em Feng Shui. Mas me falaram que é legal você ter um espelho, tipo, na entrada de casa, assim. Porque você meio que, quem tá entrando na tua casa, vai bater de frente com aquele espelho e a energia ruim, ó, vai embora, entendeu? Sonho pra coisa boa. É isso. Eu botei bem de fundo na minha porta, assim, com escândalo e ó, sem energia ruim. E tem mais um truque ainda que eu vou ensinar, que é referente até ao Feng Shui. Estudei bastante Feng Shui também, que eu acho que anda tudo ali caminhando, né? Tudo também é energia. Às vezes a gente se sente bem no ambiente e nem sabe porquê. Exato. Às vezes é um ambiente todo cheio de coisa, que você olha nem é tão bonito e você não sabe porquê. Mas é porque as coisas estão posicionadas da maneira certa pra que a energia se curte. Isso, exato. Por exemplo, falando agora do Feng Shui, tá? Você entra em casa e se você tem alguma coisa muito próxima, como se te barrasse um pouco essa visão. Então, por exemplo, você tem uma meia parede ou você tem ali uma porta. É um corredorzinho e dá de cara pra uma porta e você não vê mais nada, tá? É claro que não é totalmente fechado. É como se roubasse meia da sua visão. Você pode espelhar esse espaço, porque vai tirar essa barreira, esse ter um ponto só de vista e os dois. Uma barreira visual, mas que não deixa de ser. E te amplia, né? Então também, se você tiver um anteparo que esteja te travando, também é uma dica legal, tá? Óbvio. Tudo isso com espelho. É, tudo isso com espelho. Agora, fora isso, gente, é assim, você pode ter espelho lapidado, espelho com bisotê, que são aqueles detalhezinhos na lateral. Eles podem ir se incrementando sempre. Mas, assim, ele é um bom coringa quando você tem um espaço pequeno e você quer ampliar. Pode apostar nele, que é uma boa. Agora, outra coisa que eu acho fundamental e que, assim, é uma coisa que eu acho simples, né? E que parece que você mudou a de casa. Cor. Ó, parece que tudo que a Pri fala, eu falo, ai, eu gosto. Tudo bem que eu sou suspeita. Coisa porque a gente combinou a gente, né, gente? Não, tudo bem que eu sou suspeita também, porque é o meu dia a dia. Eu acho que é assim, cor, gente, da vida, da personalidade, né? Se todo mundo fosse bege, não teria graça. Exatamente. O que seria do preto sem o branco, do rosa sem o azul? Então, eu acho assim, cor é fundamental. Quando a gente tem medo um pouco, às vezes, de ousar, a gente pode colocar a casa numa paleta mais suave. Então, você pode escolher os cinzas ou os beijos e pintar a parede. Ok. E aí você dá uma intensificada nos acessórios, nas almofadas, no tapete. Mas assim, a cor é muito bem-vinda. Ela traduz o nosso estado de espírito, né? Então, por exemplo, o amarelo é uma cor energizante, é uma cor de otimismo. Então, assim, é legal você ter alguns pontos onde também a casa, além de te acolher, ela te dê um incentivo que você precisa, né? Então, assim, trabalhar com cor é bem-vindo. Trabalhando tom sobre tom, esse assunto é um assunto, Pri, que a gente pode explorar, pode falar de círculo de cores, de combinações. Podemos fazer já um outro vídeo. Podemos. Mas assim, pra quem tem medo, começa num básico, começa num tom sobre tom de uma mesma cor. Abre o leque, por exemplo, eu vou jogar azul. Do azul mais claro até o azul mais escuro, tá? Porque depois, falando de combinações opostas, aí dá pra dar uma ousada. Mas vamos começar num passo a passo. No primeiro momento, vamos ousar nas almofadas, vamos ousar no tapete, numa manta de sofá, que é coisa que o investimento é baixo. É. Se você, ai, não quero mais. Porque dá pra trocar, né, também. Você pode trocar, né? Então você pode ter a sua casa mais sazonal. Entrou a primavera, ai, vou botar umas almofadas floridas. Você é mais colorida agora. Isso. Você é mais sóbria. Isso, exatamente. Então assim, é super bem recomendado. Eu acho que cor muda totalmente a casa. Você sabe que isso é uma coisa que eu fiz na minha casa agora, assim. Eu tinha muito medo de ousar na sala, né? Porque a sala é grande, é um espaço maior, é um espaço que você passa mais tempo. Então eu botei uma palheta bem clarinha, assim, nas paredes. E fui ousando, assim, igual o Zinho você falou, né? A gente tinha dado a dica. Almofadas, tapete, tons de luminária, essas coisas assim. Quadro. Quadro, colorido. Então fui usando as cores ou os pontos que se combinam fora da tinta da parede, né? A tinta da parede tá lá bonitinha. Se eu quiser daqui a pouco transformar tudo em almofadas vermelhas, tapete vermelho, eu faço. Combino. E aí eu dei uma ousada no lavado. Que é um espaço pequeno. Não é um espaço de passagem. Não é um espaço de passagem, não vou cansar daquele espaço. Você não vai ficar sentada trabalhando de lá de dentro. E olha, você sabe que ficou uma coisa legal, porque aí o lavado, a gente fez uma coisa que eu nunca imaginava que ia dar certo. A gente pintou ele de um azul escuro. Oceano profundo é o nome da cor. Até o nome é profundo. É verdade. E aí botei uma parede dele toda com tecido. Eu grudei tecido na parede listradinho, azul e branco. Fica lindo. Ficou uma graça. E a bancada é branca, assim, ela é bem clarinha. Então ficou lindo, assim. É uma coisa que não cansa aos olhos todo dia. E as pessoas quando entram no lavado, elas falam, nossa, que diferente. Né? Agora, pensando nisso que você falou, Pri, às vezes você não quer pintar muito escuro a sua parede. Sabe que você pode pintar o teto? Olha que massa. É bem usado. Você pode deixar as paredes bem claras e jogar uma cor no teto. Olha que massa. Então, por exemplo, um teto azul, fica bem bonito. Um teto grafite, um tucinho da chumbo. Agora, tem que prestar atenção. Se o seu pé direito, que é a altura do piso até o teto, for muito baixo, pinta o teto de uma cor mais clara. Porque a tendência é baixar. Agora, pra usar corredor. Ai, adoro. Pinta teto e pinta a porta. Olha que massa. A porta de casa ou de cores diferentes. Se você for mais ousado, pode de cores diferentes. Se não, pode ser da mesma cor. Mas, por exemplo, em casa, minha porta de entrada, lá do de dentro, porque eu não tenho vizinha, Era amarela. Amarela só. Amarelando. Mas, por exemplo, você pode pintar só as portas. Ah, agora eu vou no verde. Agora. É menos tinta, menos... E você mesma pode fazer. Exatamente, gente. Que massa isso, né? E eu acho que uma, assim, a nossa última dica, digamos assim, ela é um pouco de decoração, um pouco de organização também e um pouco sobre a energia que a gente estava falando da casa, né? Que é a questão de você focar num cantinho que você gosta e criar esse cantinho, né? Fala um pouco mais sobre isso, por exemplo. É assim, gente. A nossa casa, ela tem que acolher a gente. Então, a gente trabalha ou cuida de filhos ou trabalha em casa, enfim. Seja qual for o nosso trabalho, qual é a função da gente se recarregar? Da gente, a hora que chega em casa, fazer... Tô no meu porto seguro, não é isso? Sempre digo que a nossa casa, ela tem que ser o nosso santuário. Você tem que voltar pra casa com vontade de falar assim, cara, que bom, eu tô voltando pra casa. E não tipo, ai meu Deus, eu tô voltando pra casa, que saco. Exato. Isso não tá nada ligado a valor de investimento financeiro, porque é como você trata a sua casa e como você cuida dela. Então, eu sempre falo também, organizar fora, organizar dentro. Isso. Né? Então, assim, isso eu também levo ali no meu trabalho como premissa principal. Mas eu sempre recomendo assim, o que você gosta de fazer. Por exemplo, eu, Elayne, gosto de ler. Sim. Então, eu gosto de um cantinho de leitura, que nada mais é do que uma poltrona como essa nossa, uma luminariazinha aqui de pé e um puff. Eu levo livro, eu levo revista e eu passo horas, porque é uma coisa que me agrada. Tem outras pessoas que gostam do cantinho da maquiagem, então gosta de ter tudo à mão. Tem outras pessoas que gostam de um cantinho pra tocar um instrumento. Então, cada um tem alguma coisa que o coração faz bater mais forte. Eu tenho o meu cantinho da meditação. Então. Eu tenho uma varandinha de canto, assim, na minha casa, que é bem miudinha. E ela dá na porta do meu quarto, assim. E ela é um canto da minha casa que dá de frente pra uma mata. Então, é o único lugar que não tem, tipo, rua, vizinho, não sei o que. É mato. Só mato. Então, eu criei um cantinho que é super simples, como você falou. Era um banco de madeira que eu já tinha na minha outra varanda. Eu joguei pra lá. Botei um penduricalho lá que faz barulhinho. Sabe? Botei minhas plantinhas, minhas plantinhas são todas ali. Eu não tenho planta em nenhum outro lugar da casa. Só ali. Então, eu vou ali, eu rego minhas plantas, eu aproveito, medito, eu fico ali um tempo, eu escuto passarinho. Ai, é bom demais. Tem que ser o que você gosta. Exato. E assim, não tenha medo de começar por esse cantinho. Às vezes você fala, putz, mas eu não vou conseguir fazer o piso, fazer iluminação, pintar a casa, não tem problema. Começa pelo canto que você gosta. Porque vai ser uma coisa tão prazerosa, que isso, aos poucos, você vai começar a planejar o resto. Então, assim, hoje você pode levantar e falar o que eu gosto e arruma um cantinho com o que você tem. De repente, se te mandarem dúvidas e alguma coisa, a gente pode fazer um trocadinho de como arrumar isso. Mas pensa no que você gosta e no que você tem e vamos ver como é que a gente consegue se organizar. Exatamente. Gente, e essa dica que a Elaine fechou aqui com o chave de ouro, né? Eu acho que é fundamental, que é você ter um foco pra começar, né? Porque às vezes também as pessoas saem... Ah, não, mas eu vi um vídeo que elas deram cinco dicas e que assim... Ah, um é espelho, o outro é cor, o outro é... Nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso tudo. A pessoa acha que... Não, porque aí é muita coisa também, né? Escolhe um, sabe? Ou você faz uma dessas coisas ou você começa ali pelo cantinho, como ela falou. Tem um cantinho que vai virar um cantinho de paz, um cantinho de se reenergizar, né? Um cantinho de se reconectar com a sua casa, né? Isso é importante. E você passar a dar valor a essas coisas de casa, né? E aí, com isso, de repente, você vai se animar pra fazer uma cor, um piso, né? Exato, exato. Quem gosta de cozinhar, a mesa da cozinha pode ser o seu cantinho. Então, assim, você não precisa... Ah, o que você gosta? Gosta de cozinhar? Aquela mesa. O que dá pra fazer? Ah, eu vou jogar um tecido na minha cadeira, eu vou fazer um tecido com amarradinho. Ah, eu vou fazer um jogo americano legal. Vou botar um vasinho com uma florzinha. Eu vou fazer uns suportezinhos com velhinha. E ali, aquele é o seu cantinho. Então, quando você convidar a galera pra tomar um café, um suquinho, é ali que você vai levar. É ali. No seu cantinho. É ali, é o cantinho do coração. É, isso mesmo, Pri. E isso tudo, gente, essas dicas que a gente deu hoje, dá perfeitamente... Aliás, devem ser implementadas junto com a organização. Porque, como a gente falou, organização e decoração andam muito juntas. Eu acho que elas são, assim, fundamentais umas pras outras, né? E se você, por acaso, tá pensando em começar a se organizar, aqui embaixo no link eu sempre deixo ali uma checklist pra você desbagunçar a sua casa, você começar a desbagunçar a sua casa, aproveitando também essas dicas que a gente deu hoje aqui. Elaine, muito, muito, muito obrigada. Amei. Tá? Volte mais de vez. Quero vir outras vezes falar com vocês. Digam nos comentários se vocês gostaram da Elaine, que ela além de linda, muito inteligente. Sim, 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 sim. Digam aí, porque aí a gente grava mais coisas pra vocês, né? É isso aí. A gente tá sempre junto aqui, então. Combinado, pessoal. Volte mais de vez. Espero que vocês tenham gostado. Comecem a usar as dicas, porque fazem toda a diferença. Um beijo e até o próximo vídeo. Até.